Eu gostaria que você falasse da audiência pública que aconteceu na última sexta-feira com resultado positivo. Exatamente, é um resultado bastante positivo. Na última sexta-feira nós estivemos aqui com o secretário de pequenos negócios Reis, também o secretário de articulação representando o governo do estado, professor Rego, a comunidade, boa parte da comunidade rural que atenderam o convite da Câmara Municipal de Brasileia, instituições financeiras, vereadores. Nós estivemos aqui para discutir uma nova tendência que é a implantação dessa nova cultura aqui no município de Brasileia, que é o programa de fortalecimento da cafeicultura no estado do Acre. Conversando anteriormente com o secretário Reis e a gente vendo essa possibilidade crescente de poder trazer essa nova perspectiva para o município de Brasileia, a gente propôs, fiz essa indicação aqui na Câmara para que a gente pudesse estar fazendo uma reunião ampliada e assim podendo traçar metas e objetivos com os produtores. E eu fiquei muito feliz, nós ficamos aqui até quase duas da tarde conversando, ouvindo com os produtores, ouvindo depoimentos de pessoas que já trabalham com o café aqui no município de Brasileia e foram depoimentos bastante produtivos, o que me deixou bastante animada enquanto vereadora. A gente sabe que a gente precisa estar propondo situações aqui para fortalecimento da economia do município. A exemplo do Julinho ali do quilômetro 59, que mantém toda a sua família, consegue tirar um lucro bem positivo lá. O seu Pedro ali também do quilômetro 84, o seu mineiro do Porongabe. Então já tem várias pessoas que vêm trabalhando com essa tendência do café aqui. E a nossa proposta foi o quê? O fortalecimento através desse programa, junto com o governo do estado, assistência técnica, doação de mudas e a intermediação juntas às instituições financeiras. E eu fico bastante feliz, eu creio que a meta que o governo lançou para o município de Brasileia, que hoje nós temos 200 hectares plantadas e até o final de 2014, mil hectares plantadas aqui na região. E mais uma vez digo que a gente agradece aos vereadores que aceitaram essa nossa proposta, aos agricultores que vieram e atenderam o nosso convite e tenho certeza que a gente pode estar contribuindo com o município de Brasileia. Música Música